Olá, olha eu aqui, direto de Itacoari. Antes de contar o meu caos, que é miúdo, porém não deixa de ser muito engraçado, que o melhor o caos não é meu, é de um amigo, mas que eu vou usar um pseudônimo. Eu prometi que eu ia usar um pseudônimo, não vou falar o nome dele. Mas antes eu quero mandar um abraço, uns abraços para o Yuri Zubitsky, acho que é assim, eu não sei de onde ele é, mas ele comenta lá no meu canal, ele comenta os meus vídeos, eu quero mandar um abraço para ele. Para a Frances Mar, minha prima de Porto Alegre, que ela sabe que eu adoro ela muito, muito, muito. Para o Maurício Delago, Maurício Delago com dois L. Eu também não sei de onde é, mas ele disse que se diverte muito com os meus caos, ele coloca o YouTube lá na TV, meus vídeos lá na TV, e ele e o noivo dele, eles morrem de rir e junto com a família. Um abraço para vocês, para ti e para o teu noivo. E para o Cleito Cher, para o Cleito Carmo, o Cleito Otto é do coraçãozinho da Ilse aqui, tá? É amor antigo, né? Não precisa ter ciúme. Eu com o Fernando Keller, a gente tem muito amor aqui para dar. E para a Catiane Alves Kenes, que sempre comenta meus vídeos. A Catiane é lá das Águas Claras de Gravataí, filha de uma grande amiga minha, a Marlene Alves Kenes, casada com o Mauro, que é cabeleireiro lá para aquelas bandas. Eu quero mandar um abraço para o Fernando Boeira Keller, que, por sinal, é um amigo, que vai vir a Taquari, não é, Fernando? Vai vir a Taquari, vai passear na Lagoa Armênia, vai visitar pela Betânia, estação experimental, vai rodopiar aqui na Colônia 20 comigo. Quero apresentar ele para todos os meus amigos aqui em Taquari, o Fernando. Eu acho que eu vou ter que deixar o Fernando hospedado lá no Tibiquari, no hotel, no melhor hotel que tem aqui em Taquari. É lá no Tibiquari. Eu falo com a Silvia Couto, que é minha amiga, e eu vou deixar o Fernando na melhor suíte que tem, de frente para a Rua 7. Eu sou capaz até de arrumar um quartinho do lado. O Fernando, eu morro numa cabana, só tem o meu quarto lá em cima. Se tu não te importar, eu botar um colchãozinho nos pés da minha cama, e eu dormir e te dar a minha cama, tudo bem. E um abraço também para o Oniro Amaral, que eu pensava que o Oniro fosse lá de São Paulo, e o Oniro é quase o meu vizinho aqui em Taquari, mas eu acho que eu não conheço o Oniro. Um abraço. E a história que eu vou contar é muito engraçada, mas eu não estou rindo do meu amigo. Ele é um amigo. Eu não estou rindo do meu amigo, eu estou rindo da situação. O meu amigo esse... O meu amigo esse me contou pelo Hattes, ele mandou um áudio me contando, mas se matava de rir. Gente, e a risada dele, o que é aquilo? A risada dele é bem assim. Ele rindo, dando umas trancadinhas. Mas eu não conheço ele pessoalmente, mas ele é muito querido. Ele me contou que ele mora lá em Goiânia, mas não vou dizer o nome dele, sei que ele é repórter lá. Ele é repórter lá em Goiânia. E ele me contou que um dia, ele e um amigo foram no McDonald's lá, e ele tem intolerância à lactose, o riquinho, que nem minha neta Natália, daqui de Taquari, que trabalha na Zanke. E o meu amigo esse, não vou dizer o nome, ele tem esse problema de intolerância à lactose, ele sabe que não pode comer, não pode ingerir nada que tenha leite, ou leite. Aí foram no McDonald's, chegaram lá, o amigo pediu um milkshake, parece que foi um milkshake, um outro nome que eu não sei dizer, que eu não lembro no momento. Claro que eu sei falar o nome, né? Mas eu não lembro no momento se é sundae. Ou é um milkshake, é um milkshake, é coisa com leite. Aí os dois começaram a tomar, o outro amigo, e ele pegou uma porção de batata. Batatinha, né? Comendo batatinha, e o outro tomando aquele milkshake. Mas o olho dele caía no milkshake do amigo. Ele comendo a batatinha, ele tomava o milkshake do amigo com os olhos. Aí terminaram, o amigo deixou assim, o amigo deixou assim, eu tô gravando um vídeo. Aí o amigo dele, é o Mano? Depois eu te chamo, tá, Mano? Tá. Ah, meu irmão chegou, mas eu não vou terminar, não vou parar de gravar esse vídeo, porque depois eu falo com o Mano. O Mano Hildo Rocha. Então, ele tava tomando, comendo as batatinhas, e o amigo deixou um restinho de, um restinho assim, do milkshake no copo. Ele pensou assim, hum, papai vai tomar esse restinho. Papai vai tomar esse restinho. Só esse pouquinho aí, não vai fazer mal. E, não teve dúvida, saboreou aquilo, ele disse, aí o seu saborei aquilo, tomei uns 20 góis. Ele disse que tomou uns 10 golinhos daquilo, bem devagarinho. Saboreando, só faltava, eu imaginei que ele só faltava fazer assim, pra depois engolir. Beleza. Foram pra casa. No outro dia, ele foi pro trabalho dele. Ele, não sei se é ônibus que pega, ou se é trem. Trem não. Como é que é? Como é que é o nome? Ai, vagão, não. Ai, Uber. Ai, como é que é o nome? Que pega lá, que tem em Porto Alegre também. Pegou um ônibus, pra ir pro trabalho dele. E dentro do ônibus, ele sentiu assim, uma fisgadinha assim, na barriga, mas não deu nada, né? Chegou até o trabalho dele, só que ele, antes ele ia almoçar num lugar chamado Sampaí. Parece que é esse nome. Aí tá, daí tinha uma pequena fila, porque é um lugar com alimentação muito boa, com umas comidas muito boas. Ele tava lá naquela fila, sentiu novamente aquela fisgadinha lá de dentro do ônibus. e ele pensou, já faltava poucos pra ele ser atendido, né? Olhou pra trás, ele pensou, não, vou ter que me dirigir ao banheiro. E largou a fincada. Ele disse que caminhava assim, meio tramando as perninhas assim, de tanta dor de barriga. Ai, coitadinho dele. Entrou no banheiro, até era um banheiro bem chique. Entrou no banheiro, e ele tem nojo de sanitário público. Ele entrou e não sentou. Ele meio ficou de cócora assim, só que ele não mirou bem pra dentro do vaso. E o totózinho dele saiu pra trás. E eu imagino que seja aquelas caixas acopladas, sei lá, e o totózinho dele saiu pra trás e foi direto pra caixa acoplada e pra cima do vaso, assim, pra trás do vaso. Ele só deu uma olhadinha pra trás. Bom, se limpou tudo certinho. Pegou, faltou papel, porque ele precisava da descarga, e não tinha mais papel pra ele limpar aonde ele tinha que dar a descarga. Eu vou ter que diminuir os detalhes, porque vai acabar o meu vídeo. Em resumo, ele saiu dali e ele é como eu. Ele tem sempre umas ideias muito boas. Ele teve uma ideia de pegou a chave, deu pra tirar a parte de dentro do banheiro, botou a chave pro lado de fora e chaveou o banheiro, colocou num papelzinho, eu imagino que deve ser assim, colocou num papelzinho, olhou pra um lado, olhou pro outro, não viu ninguém e pã. Interditou o banheiro por conta dele. Chugou a chave fora. Dizem que até hoje até hoje esse banheiro tá interditado lá, ninguém sabe porquê, nunca abriram o totózinho dele. Ô meu amigo, tu viu que eu não falei o teu nome, né? Mas tu sabe que é tu. É de Goiânia. Quantos tem em Goiânia, mas eu não falei o nome e nem vou falar. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Já pensou se o Roberto tá vendo isso e vê essa cagança tua, Fernanda? moments do